Oi gente, dia de chuvinha por aqui hoje. Meus gatos ocuparam o sofá inteiro, ainda tá faltando um. O chocolate não tá aqui ainda, mas daqui a pouco ele chega. Olha o Milk, o Jó, a Mia sempre fazendo bagunça, né Mia? Tá fazendo bagunça ali? Hã? A dona também vai pra debaixo dessa coberta já, já. Esse aqui parece que tá emburrado, né? Não quer, chega perto dos outros, briga, tem que ser ele sozinho e pronto. Olha só. E esse é o vídeo de hoje, pessoal, passando pra mostrar os meus gatinhos. São lindos e fofos, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! 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 Tchau!